Olá, seja muito bem-vindo você, cidadão de bem. Nesse vídeo você vai ver se você pode ou não pode estar assistindo esse tipo de conteúdo. Eu me chamo Serginho do Proerge e vamos estar reagindo a Jinx Arcane, meus fantasmas, dia. E é isso, não tem muito o que falar não. Eu não apoio o Cracudo e disseram que a Jinx é Cracuda. Então vamos lá, rapaziada. Eu não gosto muito de maconheiro, principalmente o Matui. Então é isso, vamos lá de vídeo, né? 3, 2, 1, play. 3, 2, 1, play. Não pula esse anúncio. Salve, ser humaninho. Eu vim aqui mostrar a loja Style Geek pra vocês. Porque lá tem diversos produtos. Tênis, camisas, moletons e muitas outras coisas da cultura nerd. E não é só isso. Comprando com o meu cupom de 5% de desconto em qualquer compra da loja. Muito foda, né? Então tá esperando o quê? Dá uma passada lá. Agora bora pro vídeo. Da subferia Aquele era o mundo que eu vivia Tão longe lá do alto Na cidade de baixo É tão ruim eu vi o que eu ouvia Mas você tava lá comigo E tendo ou não será meu abrigo Mas eu nunca vou ser como você Eu nunca vou ser tão boa quanto você Aquele acidente Aquela explosão bem na nossa frente O lado 4 queria quem fez aquilo E o lado 4 queria lutar por isso E você queria lutar Por vender, queria salvar Mas por que não me levar? Eu posso ajudar Eu não posso ficar E com essa bomba Com a explosão começou tudo Que ironia com me iria acabar Eu vejo o parar O tempo à minha volta Eu não imaginaria Que você não se embora Não era o que eu quis Só foi eu que fiz E por que me deixo aqui Agora essas vozes dizem pra mim Que eu sou o Jean Essa mulher canta muito Tanta dor Tanta dor Tanta dor Tanta dor Tudo, tudo acabou Por que o mundo fico tão tentou Meu inimigo Todos são meu inimigo O que aconteceu comigo É feito da droga Fumaça Fumaça Olha o olho dela Olha o olho dela Descerpição Podia ser tudo diferente Porque você não pode amar Quem eu sou Foi isso que me estou Quando você me quebrou Eu cedo para o tempo à minha volta E agora, e agora Só resta digues agora O mundo me quebrou E você botando Então vamos comemorar Será meu root Será meu root Será meu root A vovó não vai voltar Tudo, tudo acabou Essa dia canta muito Tanto sangue Tanta dor Tanta dor Tanta dor Tudo, tudo acabou Por que o mundo fico tão tentou Meu inimigo Todos são meu inimigo O que aconteceu comigo Não vai Nós não somos mais irmãs Ficou maluquinha Maluquinha Isso que dá meus caros telespectadores O efeito das drogas Na vida de uma pessoa Você viu O olho dela mudou O olhar dela mudou Tem alguém me ligando aqui Um abençoado me ligando Apaga, apaga Então é o abençoado me ligando aqui Um filho do Jagunço Enfim, vamos terminar o vídeo Rapaziada